Matéria de mundo, agora indo para o Reino Unido, Inglaterra. Ray Charles dá entrada em hospital para cirurgia na próstata. Inclusive, essa cirurgia já tinha sido avisada há uma semana pela monarquia inglesa. Essa condição que é comum entre homens com mais de 60 anos. Informação foi confirmada pelo Palácio de Buckingham há uma semana. Mas aí, nessa sexta-feira, Ray Charles III deu entrada ao hospital para fazer essa cirurgia de próstata após o quadro de aumento do órgão. Informação confirmada pelo Palácio de Buckingham. E a necessidade foi vista pelas pessoas, pelos ingleses, por conta do adiamento de compromissos dele, do Ray, que acabou fazendo o Palácio, então, confirmar essa cirurgia. De acordo com o Palácio, o Ray deu entrada em um hospital de Londres nesta manhã para realizar o tratamento programado. Sua Majestade agradece a todos que enviaram bons votos durante a semana passada e está feliz em saber que seu diagnóstico está tendo um impacto positivo na conscientização sobre a saúde pública. Aqui, na matéria do Portal Metrópolis, você, inclusive, pode acompanhar a respeito do aumento de próstata, tratamento, tudo para que você possa entender o que está acontecendo com o Ray Charles III. Obrigado. Obrigado.